Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o seu eu passado versus o seu eu presente. Há muito tempo, na verdade, eu queria gravar sobre isso, porque quando a gente presta atenção em relação a passado e presente, então, linha temporal, aquilo que você acha que é sobre aquilo que, na verdade, é. E a gente tem uma noção muito errada em relação ao passado e presente, o foco desse podcast, desse vídeo. Nós somos treinados excessivamente por diversos fatores, principalmente isso que eu falo aqui dentro dos conceitos da Alquimia da Mente e da Matrix Mental. Nós somos condicionados a sempre nos relembrar do passado, como se fosse algo extremamente necessário. Eu diria, não que é ruim, isso não é ruim. Só que, ao mesmo tempo, existem duas formas, duas conotações de você entender o seu passado. A primeira forma tem a ver com você, na verdade, querer voltar, que seria um conceito de melancolia, seria o conceito de você querer voltar para algo que é conhecido, o mundo conhecido, vamos dizer assim. O outro lado dessa moeda é o verdadeiro lado que você tem que buscar e trabalhar todos os dias, que é o lado da contemplação. O que é contemplar? Contemplar é você analisar, nossa, aconteceram várias coisas no meu passado e eu vejo hoje o que aquela atividade, aquela experiência, aquela pessoa, aquela situação me moldou, me fez amadurecer sobre diversos aspectos da minha vida e, consequentemente, me fizeram chegar aonde eu estou agora. Então, ou seja, você contempla, você não quer voltar para lá. Mas se a gente pensa hoje, você que está aqui na minha frente agora, você tem mais pensamentos nesse sentido, ou seja, pensamentos de contemplação em relação ao seu passado, ou você tem pensamentos em relação a querer voltar para o passado? Eu sei que a resposta está clara dentro da sua cabeça e, logicamente, é uma volta ao passado. E isso é condicionado. Então, a gente vê os filmes de Hollywood, a gente vê isso nas minisséries, a gente vê nas novelas, a gente vê nos seriados, a gente vê nos streamings. Se tivesse videolocadora, eu ia falar videolocadora, ou mesmo qualquer tecnologia que agora estiver pertinente ao acúmulo de informação, porque é só informação, na verdade, não agrega nada, se você não tiver um filtro. Então, em qualquer seriado, você vai ver um banquete, vamos dizer assim, relacionado a memórias do passado. Você vai ver isso em vários personagens. Ela ou ele vão se lembrar do passado, nossa, olha o que aconteceu, olha como eu estava, olha como as coisas eram. E aí, consequentemente, sempre querendo o quê? Lembrar que o passado sempre foi melhor. Só que nessa dicotomia em relação ao passado-presente, as escolhas vão se tornando cada vez mais difíceis, porque cada vez mais que você tenta entrar no mundo do desconhecido, vamos dizer assim, que é o mundo real, até cientificamente falando, quando a gente vai entrar no nível atômico, a maior parte do átomo é vazia, e a ciência já sabe disso, não é algo novo, notório, todo mundo já sabe. E é interessante porque a própria ciência, entre aspas, de hoje, materialista, em excesso, não procura cada vez mais se adentrar nesse aspecto, mas procura cada vez trazer materialidade, ou seja, não está tentando explicar essa ausência do nada, que seria o zero, como eu sempre falo para vocês, a nossa linha da alquimia da mente, ela é iluminista, pitagórica, é platônica, então a gente fala de Platão, de Sócrates, ela é clássica, mas ao mesmo tempo a gente vai o quê? Numa perspectiva das antigas civilizações, eu sempre falo não só terráqueas, do jeito que nós atuamos agora, mas galácticas, então a gente tem um conceito em relação ao intercâmbio entre culturas, entre humanidades, então basicamente a gente é uma pele, é uma carne dentro do que nós chamamos de seres humanos, mas logicamente que não somos inteligentes a tal ponto de só nós existirmos e coexistirmos no cosmos, logicamente nós temos a comunidade, vamos dizer, galáctica, de seres que nós chamamos de extraterrenos, extraterrestres, ETs, OVNIs, isso é tão normal quanto você beber um copo d'água, mas o ponto que eu quero voltar para você é, quando você foca no presente, você afeta diretamente a consequência dos seus resultados, correto? Porque se você está aqui comigo, você não está prestando atenção, por exemplo, naquilo que está ao seu redor, você está 100% focada, 100% focado naquilo que você está fazendo, logicamente, aqui não, né, independente se você estiver, mas tem que prestar atenção, se você estiver no trânsito, preste atenção no trânsito, no metrô, no ônibus, na moto, onde você estiver, ou em casa, às vezes vai ter que cuidar dos seus filhos, ou mesmo você vai ter que estar no trabalho, às vezes você está no seu descanso e você está prestando atenção no que eu estou falando, preste atenção no que você tem que fazer, logicamente, né, mas o grande lance de tudo é, independente de onde você estiver, independente das atividades que você estiver executando, logicamente, quem tem mais foco no presente, na execução das tarefas, independente de quais sejam, se pode ser profissionais, familiares, financeiras, conjugais, pode ser de cunho mental, espiritual, a tendência de você ter mais e melhores resultados é matematicamente proporcional, em contrapartida, uma pessoa que, na verdade, executa, ou seja, faz tarefas, sempre com aquele tom que eu até expliquei em relação a duas formas do passado, de, vamos falar, de querer voltar para o passado, mas no sentido de nostalgia, a pessoa nostálgica, que ela é saudosista, eu acho que é uma palavra legal, o substantivo, saudosismo, o que é o saudosismo? Você quer do fundo? Não, mas eu era feliz, meu corpo era mais bonito, a minha pele, eu tinha jovialidade, eu era mais jovem, e aí o que? Você entra na matriz mental, onde você é treinado para entender a aposentadoria, é treinado para entender que, na verdade, você vai ficar velha ou velho, uma pessoa idosa, que o pessoal usa esse termo, sempre fala assim, não existe pessoas idosas, existem pessoas mais experientes, e a gente troca experiências, independente da sua família, não é a primeira vez que nós estamos nos encontrando nessa realidade, nessa dimensão, não é a primeira, e não vai ser a última, entendeu? Então assim, é o alfa e o ômega, o começo e o fim, se você tem essa concepção, você vai entender que, a forma que até você entende a sua vida vai mudar, né? Eu quero dizer isso, porque, várias pessoas, e o convite desse podcast, desse vídeo, é isso, várias pessoas ao redor do mundo, sofrem por causa de passado, e aí a pergunta que eu quero fazer, por quê? Né? A pergunta, né, como você se livrar do passado, né, que a maior parte das pessoas, você vai no, no buscador no Google, inteligência artificial, chat EPT, Google Gemini, você vai procurar, as pessoas, é como, eu posso voltar para o passado, máquina do tempo, você não já parou para pensar, quantos filmes falam de máquina do tempo? Por que você quer voltar para o passado? Ah, porque eu quero desfazer uma guerra, é porque, sério mesmo, é mentira isso, você sabe que é o ego, né, você vê o filme, na maior parte das vezes, poucos filmes reverberam isso, tem até alguns, que falam de máquina do tempo, mas nos conceitos esotéricos, gnóticos, e até mesmo de libertação, né, que não aprisionam, que são muito difíceis, e não fazem sucesso, né, existe um filme até, a máquina do tempo, é, que inclusive, eu posso até procurar aqui, que eu estou na frente, é, aqui no estúdio, né, deixa eu até procurar, máquina do tempo, eu acho que chama, eu não me recordo agora o nome, mas é, é um filme, deixa eu até ver aqui, mas tem, eu acho que é o Guy Percy, se não me falha a memória, é esse mesmo, The Time Machine, né, que tem, ó, o ator Guy Percy, Samantha Mumba, Jeremy Irons, Orlando Jones, é esse mesmo, se você procurar, aí depois você procura, a máquina do tempo é um filme de 2002, você vai ver aqui, ó, a nota, eles dão uma nota muito baixa, né, porque, qualquer filme que sai do sistema, a gente, é, executa o que? conceitos quais vão te libertar, e conceitos que libertam não são atrativos para o sistema, não são atrativos para o sistema, ou seja, é, nós somos criaturas que agimos na escuridão através da luz, né, nós somos criaturas de luz nas trevas, então, ou seja, quanto mais você pudesse iluminar, e você conseguir libertar, iluminar a vida dos outros, melhor, então assim, é, o convite que eu quero fazer para você, seu eu passado, seu eu futuro, eles estão em sintonia, eles são a mesma pessoa, mas querer voltar, é a mesma coisa que você ser ingrato, ingrato, em relação a tudo que você é agora, nesse exato momento, você não percebe isso? Quando você deseja do fundo do coração, você vê até pessoas, por exemplo, pensa comigo agora, em pessoas que não agradecem, né, elas querem voltar para o passado, pessoas que não dão valor à vida, elas não querem viver no presente, pessoas que na verdade não agradecem a família, os filhos, trabalho, ou mesmo até a saúde, às vezes não está com dinheiro, muito dinheiro, ou mesmo está com dificuldade financeira, elas não vivem no presente, elas vivem no passado, elas querem voltar para uma vida, nas quais tudo era feliz, né, como se tudo na verdade fosse arco-íris, a vida não é arco-íris, meu amigo, minha amiga, a vida é o que é, se você desiste da vida, você vive no passado, e a partir do momento que você, na verdade, reconfigurar isso, você vai ver, caramba, é verdade, faz todo sentido o viver o presente, e na verdade, executar a minha vida do jeito que é, né, e até aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu quero convidar você, né, a adquirir o nosso livro, Alquimia da Mente, onde a gente vai ensinar para você, né, tá aqui, reprogramar sua mente para atrair riqueza e prosperidade, né, um livro completo, que a gente está lançando agora, inclusive, a gente executou e reuniu muitos conceitos, os quais a gente fala aqui no nosso podcast, nosso vídeo, e basicamente para adquirir o livro, é só clicar no primeiro link da descrição, que vai estar aqui embaixo, para que você consiga, né, receber aí na sua casa, seu escritório, onde você estiver, tá bom? Esse é o nosso convite, para que você dê o próximo passo dentro da sua vida, desejo para você um excelente dia de muita luz, e prosperidade, forte abraço para você, e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho